Música Toda a parte teórica é desse lado e a parte parte que a gente trabalha é aqui, né? Música Aqui é a nossa parte da recepção, graças aos alunos, a vocês, hoje a gente consegue atender rapidamente mais de 5,6 metros de pacientes, a gente tem passeio mesmo com o Prontá, com a escola para a São Paulo. Música Música O ET a gente faz aqui também, tem a parte de carregos parados, se precisar, tem enfermeiro, tem todo o aparato para fazer os cursos de ETL, né? Música Aqui é a nossa área de laudos, mais tarde a tarde, a gente vai fazer o ETL, vai ter aqui o pessoal que vai explicar como é que funciona a área dos trios, que vão ser formados em cada ponto, você tem o monitor, a gente tem o diálogo, que é o nosso sistema de laudos, que é esse movimento aqui na escola também, tem a luta, então tá sempre atualizado com o CATLIN, vocês vão ver também aqui. Música Música Aqui é a área de convivência de vocês, chegou de manhã, estava no plantão, chegou mais cedo, no intervalo do almoço, podem vir para cá, porque aqui é a área de descanso, a hora que quiser, pode vir, tenta descansar, se você é a vontade. Música Música E aqui é o nosso estúdio de gravação, né? Hoje a gente tem essa treina médica com a necessidade das aulas online, muito que a gente preferiu, que a gente é a parte da área da aula online. Música Na parte prática, os alunos fazem exames, são colocados pacientes patológicos, os alunos introduzem o transdutor com supervisão sempre dos monitores e professores, e vão adquirindo todos os cortes ecocardiográficos do ecotransesofágico de uma forma regulamentada, digamos assim, de uma forma sistemática. Com isso, eles têm a possibilidade de abordar todas as cavidades cardíacas e analisar algumas patologias que vêm nessa parte prática. Música Nós disponibilizamos até três alunos por equipamento, normalmente nós temos três, eventualmente quatro equipamentos para a realização desse curso, com sondas esofágicas, a maioria deles, além de fazer o bidimensional, também faz o tridimensional. Música Não tem um azulzinho ali. Aí acaba superior junto com a horta. A horta está na frente, embaixo, e se acaba superior, ali junto. Pode ser que volta um pouquinho mais no ângulo, aí eu acho que quando a horta estava na transversal, eu acho que estava levantando mais ainda. Música Você fala no... É, põe uns 50 graus mais ou menos. Música Música Aí, levanta, puxa um pouquinho para fora, não, aí, aí, ó, aí está passando. Tem patologias, são realizadas, por exemplo, injeções de contraste para verificação de foramenobal patente, análise de próteses, patologias valvárias, principalmente, enfim, tem várias patologias, são variadas, depende do tipo de paciente que chega no dia, mas é um curso bastante completo, bastante abrangente. Cada aluno vai realizar um exame por período e vai acompanhar os outros exames que são realizados no equipamento a que ele está destinado e também os outros equipamentos que estão em funcionamento na sala. E nós colocamos um monitor em cada sala de exame, ou seja, um monitor sempre acompanhando todos os exames de ecoesofágico, tanto no bidimensional como no tridimensional.